Aqui toca o seu som Pois é, Betice, e agora vamos trazer as bildades aqui Exato, com ele, Cláudio Souza Matos Isso Alguma novidade que você me conta sobre a música O que nós temos na capa do álbum das bildades? As, são três mulheres na praia Elas estavam tomando sol e resolveram fazer uma foto, né? São três loiras deitadas Com a perna pra cima de óculos, olhando pra câmera Isso Então, eu diria que é o maior paradisíaco, né? Sim O que mais? É do Cláudio Souza Matos A música é Carpe, The D.F.D.M Não vou falar o que D.F. significa Porque eu tenho medo de imaginar o que D.F. significa, né? Carpe, é Carpe D, né? Mas em vez de falar só Carpe, The D.M É Carpe, The D.F.D.M Exato Então, temos mais alguma Além de que o Cláudio é uma pessoa maravilhosa E que amamos as músicas dele aqui na nossa programação É isso mesmo, né? É isso, então Bora lá que eu tinha esse som E que amamos as músicas dele aqui na nossa programação A CIDADE NO BRASIL Making memories as the world turns slow In this paradise, nowhere else to go Steel drums echo, arts align Sunset dreams with a perfect sign With every wave, our worries fade away Dancing on the shore, we'll always find a way In this paradise, where dreams are born anew Together here, just me and you Colors paint the sky As the day turns night Stars begin to shine Colors paint the sky, as the day turns night Stars begin to shine, with the soft moonlight Waves are whispering, secrets of the sea In this paradise, where our hearts are free Steel drums echo, arts align Sunset dreams with a perfect sign With every wave, our worries fade As the music plays, our hearts will serenade To the rhythm of paradise, we'll find our way Together here, in the island's way With every wave, our worries fade away Dancing on the shore, we'll always find a way In the twilight glow, hands intertwine Barefoot in the sand, leaving cares behind Tides, they rise and fall, like our hearts in tune Bracing every breeze, under the growing moon Steel drums echo, arts align Sunset dreams with a perfect sign 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 O Cláudio Souza Amado Sussipanói Scarp the fucking dim Rádio 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 Bora no seu rádio Curiosidade máxima Pra você que é curioso de verdade Você sabia que a toxina botulínica do tipo A A única que pode ser usada para fins estéticos E mais conhecida como botox Paralisa os músculos da face E assim suaviza linhas e marcas de expressão O efeito dura seis meses Você acabou de ouvir Curiosidade máxima